O canal Alexandre XRE300 Estamos chegando aqui em Paulo Afonso, Bahia Deve ser o lugar mais molhado do Nordeste Muita água É longe de mar, claro Mais um vídeo com os motoqueiros viajantes Vou tentar me lembrar o nome da galera Tony Na sua teneirinha branca, lá na frente Maristela Jackson A mãe dele está ali também Dudu No golzinho Também o Charles na CB500 F Imagina Aqui só um pedacinho do Paulo Afonso Vamos ali ver a possibilidade de visitar a represa Hoje é domingo Dia 10 Setembro Acho que é setembro Estou filmando aqui com a câmera GoPro Hero5 Estou filmando em Full HD E o 80p E o 80p Dessa vez em 60hz Se eu não me engano Se eu não me engano Estou no modo N Em TSC Mas isso hoje em dia não importa mais Não acredito Acredito Olha o nome do trio ali Arerê Aqui na Bahia assim É tudo lá 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 Lelele Arerê Ou seja A musicalidade Está no sangue Nós vamos nos informar ali Para ver o acesso da represa Deixa eu ver quantos quilômetros eu já rodei aqui É o Trip B Passei direto Pronto 667 quilômetros Série Camaragibe Fomos até Palmares De lá fomos para Garanhuns Até chegar em Piranhas Em Alagoas Andamos por lá E agora Viemos aqui na Bahia A Paula Afonso Aí chegou nessa 667 quilômetros Na XRE 300 Sem nenhum incidente Sem nenhuma avaria Tudo perfeito Ou seja Você tem uma XRE 300 Tá com medo de viajar Mas você quer viajar Tá perdendo tempo Faça aquela revisão bem feita Isso vale para qualquer moto Eu fiz a revisão Acho que o penúltimo vídeo aí Penúltimo não né Esse vídeo vai demorar então Uns vídeos aí atrás Que eu fiz a revisão de 36 mil E logo em seguida fui viajar Aí a viagem é tranquila Vou deixar com vocês conhecerem aí um pouco de Paula Afonso Eu estou conhecendo agora É a primeira vez Estou por aqui Poxa da Polícia Militar Na Bahia É duvidoso Bastante água de um lado Bastante água do outro lado Bastante água do outro lado Bastante água do outro lado Carando Pocação Auvledo Valeu Calar Ilha de Paulo Afonso eu vou mandar um abraço aí para o meu amigo Vaja e também Vaja Preta 46 o Vaja se não me engano ele é baiano e tem uma custom, uma moto custom olha aqui mais um trio elétrico Twister falando de trio elétrico, vou mandar um abraço, um salve aí para Deise Trajano e Moraes da Trupe Asas da América ele é um dos primeiros trios elétricos do país começou bem simples e hoje tem um trio aí que não deixa desejar para ninguém então vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. O pedestre ali eu não queria atravessar, o cara parou ali e acabou atrapalhando um pouquinho. Vai ter festa aí, ou já teve. Olha aí as estruturas. Olha as torres, a deline. Olha o telão, o cara fez no formato de losanga. Olha que praça massa, velho. Gostei. Olha o Afonso Bahia. Olha o Instituto Federal da Bahia. Manda teu salve. Manda teu salve. Tá filmando. O pessoal da escada, Pernambuco, tá acompanhando a gente aqui. Dá um corte no vídeo aqui. Mais vídeos. Acesse o canal. Tchau. Tchau. Tchau.